O Pólo Norte O derradeiro local da Terra genuinamente selvagem Neste inóspito território quase nada sobrevive Olá! Eu sou... Vamos embora! Não há nada para ver! Aquele não é o filho do Pai Natal E eu não sou um duende Aqui em cima não há nada E ali em baixo também não Não há um exército de 1.6 milhões de duendes A planear entregar 4 milhões de presentes numa só noite Isso são só histórias para crianças Ele está a falar-vos dos... Oh, que maravilha! Acometer Natal todos os dias! A chamada do Arthur! Eu sou o Arthur! Ele não é o filho do Pai Natal O Pai Natal não existe Além disso, ele teve de sair Pai Natal! Pai! É o meu pai! E não existe nenhum ternal gigante voador Entrei-nos a sobrevoar do Pai Natal! O Pai Natal! Urso do Pilar! Com o chapéu! Arthur's Christmas Não vem em nenhum filme! Não, não! Não é filme nenhum! Em 3D Não vem em nenhum filme! 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 Obrigado.